Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Dê um abraço apertado no teu pai, no teu pai, na tua mãe Agradeça em vida Bora embaixador Ô gente, eu não sei o que aconteceu com a minha barriga, eu fico dura E dou um pedaço de pau hoje Eu bati e fazia pum pum Aí a Ana fez uma massagem em mim agora Já ficou mais moninha Lá falou que tá cheia de gases Como é que faz? E uma hora esses gases te saem Como é que faz a barriga? Tudo, nossa Inclusive os gases começaram Nem brinca Uma rua Gente, só pra atualizar vocês Sim, eles começaram Os gases Ah não Boa tarde Gente, eu estou 100% Ainda não me alimentei de novo, só tomei água Porque eu tô com medo de comer, sabia? Mas aqui já tá limpo Gente, eu venho postando aqui alguns dias o caso do juiz Que até o momento São 64 denúncias de assédio, estupro, de violência contra a mulher E hoje Acredite se quiser Esse juiz pediu férias E ele ainda está no exercício da sua profissão Só tá de férias Então vai acontecer hoje, às duas horas da tarde No fórum, na Barra Funda Que eu vou deixar aqui o endereço pra vocês Um protesto pra gente ir lá E pedir o afastamento imediato desse juiz Que inclusive Também era professor Ele já foi afastado do cargo dele de professor Já foi meu professor E aqui segue o endereço Pra gente se encontrar lá às 14 horas A mídia E tem que estar principalmente respondendo Aos questionamentos Que a gente tem que responder num caso como esse Uma imensa Dor E humilhação Chegar na frente de um juiz De um policial Que vai dizer que você é culpada Que você estava usando um decote Que a tua saia é curta Nós usamos o que nós quisermos E não é não E nós vamos dizer isso A esse juiz A essa instituição Porque eu acho que é muito importante Especialmente quando a gente está falando de Me Too Brasil E o Me Too Ele é um braço independente Inspirada no movimento que nasceu nos Estados Unidos E começou lá com serupidades de Hollywood Dizendo Olha, apesar da gente ter privilégio Sai do fórum Agora Ai meu Deus Ai Jesus Ai gente, vai gravar a story Fica presa no elevador Desce de novo Já estou atrasada Porque eu acho que é muito importante Especialmente quando a gente está falando de Me Too Brasil E o Me Too Ele é um braço independente Inspirada no movimento que nasceu nos Estados Unidos E começou lá com serupidades de Hollywood Dizendo Olha, apesar da gente ter privilégio Para a gente ser atriz de Hollywood Ser poderosa A gente também é vítima De violência sexual E assédio sexual No meio de trabalho E a Gisele Muito conhece Do Big Brother Brasil Ela Além de advogada É Uma defensora dos direitos das mulheres E criou o Instituto Sentinelas Para defender os direitos das mulheres Então eu queria Antes de passar a palavra para você Agradecer a sua presença aqui Eu acho que é super importante O engajamento de pessoas públicas E políticas Celebridades Na causa e na defesa Das mulheres Contra qualquer tipo de violência Então muito, muito obrigada Em nome do Me Too Brasil E do Simpajude Pela presença hoje Gigi, obrigada Obrigada a você, Marina Por estar reunindo todo mundo aqui Em nome do Me Too Do sindicato Eu estou aqui hoje como mulher Antes de ser ex-BBB Antes de ser advogada Antes de ser ativista De direitos das mulheres Eu sou uma mulher Eu estava passando mal em casa E quando eu vi Que ia ter esse manifesto aqui hoje Eu falei Eu tenho que ir Independente da minha saúde Porque é um encontro marcante A gente tem 60 mulheres até agora Que já denunciaram A conduta desse Que infelizmente Já foi meu professor também Desse homem Juiz Que deveria dar o exemplo E fazer cumprir a lei Só que ele Está quebrando a lei O infrator Tanto quanto aqueles Que ele já acusou Por tantos anos E eu quero Falar com vocês Mulheres Que foram vítimas desse homem Que procuram Me Too Brasil Que procuram O sindicato Outras mulheres Que foram vítimas De outros homens De violência Procure ajuda Porque nós estamos juntas E eu estou aqui Por vocês Por nós E a gente vai conseguir Quebrar o machismo E ser Livres Porque nós mulheres Nunca fomos livres de fato E muito obrigada E muito obrigada E muito obrigada E muito obrigada